Olá, 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 estava aqui já a convidar, olá, olá, que bonitas, olá, 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 olá mesa do encerramento do congresso do luto em Portugal então coincidência e tu estavas lá? eu estava a assistir online eu assisti ao congresso online e foi muito engraçado poder perceber que vocês têm um projeto tão bonito e que é de morrer a rir eu ouço o vosso podcast e moro a rir e a vossa leveza a vossa comunicação tem-me tocado muito e por isso senti que era interessante partilhar o vosso projeto à minha pequena comunidade, vocês são muito maiores na vossa divulgação mas senti que podia ser uma boa oportunidade, por isso muito obrigada e muito bem-vindas, Catarina e Abel grande apresentação obrigado não fomos tão bem apresentados diz? acho que nunca fomos tão bem apresentados muito obrigada muito obrigada isso também para os nossos seguidores do I Agora também conhecerem a tua página que acho que é muito gira claro e se pudeste também falar um bocadinho sobre ela para as pessoas que estão aqui do I Agora sim portanto eu sou especialista na área do luto estou na área do luto há 15 anos na minha infância eu tive canatofobia não sei se sabem o que é que é a fobia da morte e foi isso que de alguma maneira me levou a pesquisar e a estudar mais para poder resolver o meu problema também já tive perdas principalmente da perda mais significativa foi a perda do meu irmão um menino de 4 anos e tudo isso mudou completamente a minha vida então juntando essas peças todas decidi especializar-me na área do luto e estou na área do luto mais ou menos já há 15 anos dou consultas cursos palestras é assim a minha paixão e também foi assim que cheguei até vocês enquanto a academia do luto é o meu projeto a tempo inteiro é aquilo que eu faço e infelizmente tenho conseguido percorrer o país até há pouco tempo muito mais presencial agora estou a ficar mais rendida aqui às tecnologias e portanto acabo por chegar a muitas mais pessoas a muitos mais lugares também e vocês e vocês Catarina e Bel que também têm uma história muito particular para quem não nos conhece aqui deste lado da academia queres-nos, Abel? então eu sou a Bel tenho 25 anos conheci a Catarina em setembro e na altura a Catarina a mãe dela tinha-me rir há 6 meses e a Catarina estava a ter vontade de criar um projeto cá em Portugal que falasse e que ajudasse pessoas que estão a passar pelo luto e a Catarina ela já fala como é que também chegou a isso e eu vou falar do meu lado quando a Catarina falou comigo a sou guionista portanto podia ajudar lá assim com os conteúdos e com a moderar um bocado as entrevistas e os podcasts e achei que nenhum dos meus pais tinha morrido e que não tinha sabedoria para falar sobre isso outras pessoas que morreram na minha vida e também é importante falar de todos os tipos de morte e pronto e entretanto começámos o podcast em quando é que foi? foi bem em março em março em março que fizemos o primeiro episódio e no fundo temos este projeto que é um episódio agora acabámos a temporada mas por semana e cada episódio é sobre um tema agora a Catarina então o meu nome é Catarina a minha mãe morreu há um ano mais ou menos e passada algumas semanas eu percebi que não havia conteúdos nenhum sobre o luto e não havia ajuda nenhuma na informação na educação nesse sentido também porque eu estava a passar por isso mas também porque tinha amigos a passar pelo mesmo portanto uma coisa que sempre me ficou na cabeça foi como é que esta dor é tão grande e há pessoas que passam por isto sozinhas ou seja sem apoio quer profissional quer familiar quer os amigos portanto há pessoas que passam esta dor e este sofrimento e esta mágoa e tudo sozinhos portanto há pessoas que passam pelo luto sozinhos e o meu primeiro pensamento foi não quero que ninguém ou quero contribuir para que as pessoas não se sintam sozinhas nesta dor e uma das coisas que eu me lembrei foi realmente o podcast acho que é uma plataforma que chega a muita gente sem grandes investimentos económicos e investimentos de tempo apesar de que Abel e tu também deves saber Márcia estes conteúdos demoram muito tempo a serem produzidos e que requerem muito trabalho mas ao mesmo tempo nós cometemos as nossas profissões não queríamos não tínhamos disponibilidade para uma coisa se calhar maior mas fomos ao engano porque o podcast deu tanto ou mais trabalho que uma coisa maior mas sim o nosso objetivo foi é criar um espaço seguro e um espaço em que os tabus não existem e que o luto seja um tema abordado de uma maneira corriqueira normal uma maneira que seja do contexto ou seja que não seja uma coisa que seja tabua basicamente e falar isso à mesa e falar com amigos e falar sobre e nós tentamos ao máximo eu acho que às vezes passa um bocadinho aquela ideia que nós se calhar estamos a brincar muito com a morte e brincar com piadas e o luto mas a verdade é que o luto também é isso o luto também é piadas exatamente o luto também o luto faz parte da nossa vida sempre e então pronto nós decidimos criar este podcast e correu muito bem e tem que ter sido um sucesso não é? vocês abriram abriram em eu até apontei aqui abriram no dia abrilhão em março e no dia a seguir foram já a TV ao Goxa sim foi fácil nós fomos ao Goxa que foi muito bom para nós e nós tínhamos a oportunidade de chegar a outras pessoas através do programa foi muito importante ao nível da divulgação e de chegar a pessoas e curiosamente nessa altura do Goxa nós recebemos centenas de mensagens no Instagram pessoas a pedir ajuda e foi aí que também nós percebemos que as pessoas precisam de muita ajuda e não têm como ou não conseguem pagar consultas de psicologia ou não conseguem não têm e-mails ou não têm família não têm amigos não querem falar sobre é um tabu é um tabu e enfim ainda estamos aqui a bater muito na pedra mas eu acredito que são estes pequenos movimentos estes pequenos projetos que nós temos todas que vão dando um bocadinho de luz não é? e vão chegando às pessoas e elas também se vão sentindo mais acolhidas porque o luto também é muito isso nós precisamos muito de colo exatamente temos que cuidar é o que eu acho é precisamos ter cuidados pelos nossos amigos pelos nossos familiares por toda a gente eu acho que isso é muito super importante exatamente eu percebi que vocês têm convidados não é? e que estão sempre até disponíveis para receber histórias de pessoas que sintam partilhar essa é uma dificuldade que eu sinto muito na academia é as pessoas sentirem sentirem-se no momento de partilhar ainda não não conseguir e isso é muito legítimo não é? se calhar durante algum tempo nós não conseguimos mesmo falar da nossa dor é como se não tivéssemos palavras para dizer o quanto aquilo dói mas vocês têm recebido muitas histórias como é que isso tem sido? eu acho que agir como as pessoas como há tanta gente a querer falar sobre isso e a e a revelarem-se assim pelas nossas mesmo antes de pedirmos histórias quando nós fomos ao Goxa e depois quando fomos à RTP nós recebemos milhares de mensagens pelo Instagram a dizer obrigada por estarem a falar sobre isto obrigada eu tenho esta história eu sinto isto e isto não me identificava com nada nem ninguém não falava sobre isto com os meus amigos agora ainda bem que tenho um espaço onde posso falar e acho que é impressionante a quantidade de pessoas que não têm ninguém para falar sobre isto e que falam através das mensagens do Instagram e nós a nossa resposta como podcast e agora é sempre a mesma que é nós não somos psicólogos portanto não há muita coisa que possamos fazer e nem queremos estar aqui a Fície de Cossos e a dar imensos conselhos psicológicos portanto nós encaminhamos sempre para ajudas e no fundo é também dizer estamos aqui se precisarem de desabafar de alguma coisa e podem falar connosco digam o que é que também querem ver o que é que querem ouvir sobre o que é que querem falar dentro deste assunto e que vocês sentem que as pessoas querem falar mais qual é que o que é que vos procuram mais as pessoas querem muito que não temos um tipo de pessoa que vem procurar mas acho que o mais comum é a mãe que vai morrer é os avós mas nós sentimos que as pessoas vêm falar muito sobre os clichês que os outros dizem e vêm falar muito sobre as coisas que não foram que também não é por mal nós falamos muito sobre isto que as pessoas não fazem não dizem os clichês que existem por mal as pessoas dizem isso por falta de informação porque exatamente que é o que supostamente se diz portanto as pessoas falam muito sobre isto e nós falamos muito sobre isto no nosso grupo de amigos as pessoas dizem estas parvoices mas dizem porque não sabem o que iam dizer isso é legítimo mas lá está eu acho que páginas como a tua Márcia também promovem esta educação e o que se diz e o que se faz e como é que se apoia uma pessoa porque isto tem muita ignorância mas não é uma ignorância no propósito nada não de todo maldosa não é nada claro claro que não é mas esta é a educação para a vida acima de tudo que nos falta é aquela disciplina ou aquele módulo aquelas duas ou três ou quatro aulas que é a minha gata que também já faz parte que devia de existir desde se calhar do ensino primário não é? com todo o cuidado claro quanto mais nós falamos sobre a vida de facto mais recursos mais resiliência mais capacidades nós temos para conviver com a vida e isso implica a morte e outras perdas não é? porque quando nós fazemos luto não só por morte mas por outras perdas muito significativas fico muito feliz por vocês estarem a receber assim um retorno tão positivo e por as pessoas se estarem a identificar e por vocês estarem tão atentas a esta problemática que claro surgiu aqui de uma perda muito significativa da Catarina mas ainda não terem desistido e pelo contrário estarem a levar esta palavra de que o luto é amor é uma reação uma resposta uma perda muito significativa e não precisamos de estar sozinhos não precisamos de viver isto sozinhos pelo contrário sim 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 claro e também e como podemos também falar sobre isto sem tabus não é? porque eu acho que quanto mais se faz um problema à volta disto mais ele vai ser não é? é verdade e a quantidade de amigos que nós temos que é tipo não consigo ouvir não consigo ouvir isso e é tipo nós percebemos mas tentem só é o que eu digo exatamente tentem só ouve só um bocadinho porque não tenho a ver que está a parar de ouvir mas sabes que isso é muito comum eu quando estava no início agora já pronto já faz parte mas no início quando eu dizia que ia tirar uma formação ou até dar uma formação na área de luta as pessoas não imaginavam nada que tu queiras que tu queiras fazer mas uma coisa é falar de flores borboletas não é? coisas leves outra coisa é esta ideia de que se vai falar de um tema muito pesado pois sim pois exato sim nós procuramos trazer essa leveza e trazer essa essa perspectiva diferente de que isto é uma coisa que é normal faz parte e que mais tarde ou mais cedo todos os jogos passarem por lutos se já não passamos e queremos agora com a segunda temporada do podcast trazer mais profissionais trazer mais educação é uma extensão da primeira temporada agora com um bocadinho mais de conhecimento de causa eu acho que este ano ou esta temporada serviu para também nós nos informarmos sobre muita coisa e vamos ter até uma parceria com a Associação Induto que foi a Associação Induto sim e isso é muito muito importante para nós exato e pronto e nós vamos reencaminhar estas pessoas para esta associação e para outros profissionais que assim o justificaram não é? exatamente e gratificaram vocês conseguem organizar isto é este tema é um tema muito delicado e nós também temos dias bons e dias muito maus nem sempre estamos com paciência com energia com vontade para falarmos destes assuntos vocês sentem que há dias em que não conseguem sei lá não não vamos fazer é uma ótima pergunta completamente nós durante ou várias vezes que tivemos de cancelar tive eu de cancelar não a Bela estava sempre lá estava a vestir a camisola a Bela hoje não consigo não consigo desmarque e desmarcávamos há dias que não dá para falar e pronto eu acho que é uma questão de de se cancelar e explicar a pessoa e as pessoas percebem as pessoas percebem temos convidados que cancelaram a última da hora e não queriam partilhar exato porque a pessoa também vai com aquela coisa de eu consigo até que chega o dia ou mesmo pessoas que chegam à hora e ficam nervosíssimas e é tipo ok não faz mal isto é tudo cortável editamos no fim diz o que tu quiseres está tudo bem e também tenta criar ali um espaço em que a pessoa se sente à vontade que às vezes quando não conhecemos muito bem a pessoa pode ser um desafio e nós tivemos uma que não conhecíamos de todos só pelo Instagram a Daniela que morreu a namorada do João ela é uma história muito bonita e é engraçado porque ouve-se o podcast e não se diz que ela estava uma pilha de nervos ela estava muito nervosa e agora ouve-se e eu penso assim bem isto não tem nada a ver mas ainda bem porque ela é muito forte e é é super forte só que ela estava muito nervosa de ter que partilhar essa história porque uma coisa é nós gravamos em casa de Abel onde Abel está ao nosso estúdio e as pessoas chegam e somos só nós só que a verdade é que há muita gente que nos ouve muita gente mesmo nós não temos esta noção eu acho quando estamos a gravar e as pessoas se calhar eu e a Bela não temos falamos só e falamos mas as pessoas que bem se calhar às vezes mas nós no nosso primeiro estávamos uma pilha estávamos o nosso primeiro éramos só as duas ridículas a falar e nós só nos ríamos tivemos de cortar literalmente 5 minutos do primeiro episódio e no início só ríamos sempre começávamos ríamos e virávamos um para o outro a pensar quem é que nós somos nós lemos de sério mas isso também de lá está dá aquela leveza à conversa não é e quem for até a conduzir eu gosto muito de fazer um podcast a conduzir ou até fazer pequenas tarefas de casa ou fazer caminhada e é um assunto sério mas que vocês acabam por se rir e eu dou-me a rir eu começo a me rir é aquilo não é? é a tais leveza é um bocado a magia do vosso projeto acho que é muito muito interessante também por isso porque é mórbido quando nós fomos ao Goxa nós estávamos na sala de maquilhagem e o Manuel entra pela maquilhagem e diz assim vocês só se riem vocês são malucas sim vocês são umas malucas nós estávamos a rir na maquilhagem não sei o que e já estas meninas vêm falar da morte acham normal e elas só se riem porque nós estávamos só a fazer piadas sobre a morte também na sala de maquilhagem a verdade é a saber e nós estávamos a fazer piadas quem não conhece fica tipo quem é que são estas pessoas ou se não falam piadas sobre a morte vocês são malucas malucas não acho que é a vossa mas a rir de comunicar não é? claro está a funcionar eu acho que quando é sério é sério nós quando é para falar sério nós somos muitas pessoas sérias nós somos sérias claro que sim claro que sim não gostamos mais de tempo espero que todas as pessoas que nos estão a seguir seja da academia seja da vossa página descarreguem os vossos podcasts e que encontrem os momentos certos para ouvir eu tenho feito assim caminhadas na praia fazendo as lides domésticas que eu odeio essas pequenas coisas e dou por mim a ouvir e a rir mas ao mesmo tempo a encontrar muita seriedade nas partilhas que vocês fazem mas também nas partilhas dos vossos convidados por isso também a eles agradeço muito por sentirem essa coragem porque às vezes é mesmo difícil falar do amor que não conseguimos tocar que não conseguimos agarrar não é? olha está aqui uma piada uma piada pergunta compale uma pessoa a ideia ao vosso luto saber se deve participar nas piadas isso é uma boa pergunta isso é uma ótima pergunta então o que é que vai com você? vou aqui assumir é psicóloga o Rafael é psicóloga atenção eu não sou psicóloga por opção eu não sou psicóloga por opção está bem? ou seja saúde e sou especializada no mundo nós comprámos este seguidor porque é o Rafael é o meu namorado e nós tivemos esta discussão esta conversa eu e ele porque ele nunca passou por uma morte tão próxima como a minha e ele está habituada que eu faça piadas e que diga umas piedolas e que esteja às vezes no mood assim de graça como nós temos no vosso podcast e alguma vez que o Rafael fez uma piada enfim e eu disse não tem graça e ele tomas desculpa lá tu faz as tuas eu não posso fazer as minhas isso é uma pergunta super legítima porque é verdade porque é que eu faço as piadas eu permito que tu te rias sobre essas piadas tu te rias sobre essas piadas mas tu não podes fazer as piadas sobre isso ou seja onde é que está a linha tem um amigo meu que diz assim a tua mãe morreu não então não faça as piadas é muito simples é a linha eu acho que se calhar eu não sei eu acho que não é preto nem branco ou seja olha rapaz diga-se que você acha que tinha graça e eu acho também que tem a ver com o momento ou seja tem tudo a ver com o contexto se há um dia que eu estou mais em baixo e alguém manda uma piada eu não vou gostar mas eu acho que é muito difícil dizer é piadas ou não é piadas não eu acho que é o meu amigo João diz isto que é a tua mãe morreu não então não diga as piadas manda só isso rite só rite só mas não podes não podes mandar piadas é mas mesmo que seja só para rir ou sorrir essa também é a leveza que este assunto tem que trazer porque é muito mais fácil eu vejo por mim na academia de luto é muito mais fácil ele ter uma página toda em preto só com coisas pesadas sim eu acho isso muito mais fácil o desafio é tentar tornar este assunto minimamente leve isto é se calhar nem todas as pessoas se identificam é verdade mas isso é que é o desafio é o desafio que eu sinto que vocês estão a conseguir corresponder e também é um bocadinho aquilo que eu luto todos os dias que é isto faz parte da vida é horrível mas se não levarmos com alguma leveza então também não temos que estar a fazer isto se calhar então é melhor fazer outra coisa qualquer porque não vais acrescentar nada a ninguém exatamente porque já é tudo tão intenso que se nós pusermos ainda mais na forma como abordamos na forma como explicamos na forma como nos posicionamos perante esse assunto por exemplo eu evito estar toda de preto aqui às vezes não dá mas nós também por acaso nós sempre fomos à televisão sempre que fomos as várias vezes sim vocês foram duas nós também estávamos tipo não vamos de preto sim com cores não é que o preto seja mau sim seja mau a nossa página também tentámos que fosse cheia de cor exatamente como a tua Árcia sim sim e é cheia de cor e essa leveza também se calhar faz muito parte das nossas gerações eu sou um bocadinho mais velha que vocês mas se calhar faz mais parte da nossa geração não é de tentar levar a vida com mais calma aproveitar um bocadinho mais claro a morte e o luto nos traz que é uma perspetiva e ver a vida com outros olhos e perceber que é tudo muito temporário e aproveitar ao máximo é esse o ensinamento que guardas Catarina? sim completamente que isto é tudo muito rápido isto é um sopro muito rápido e que é para aproveitar ao máximo tudo porque assim eu também disse isto eu ia dizer quando fui à televisão mas é verdade disse isto que é eu não acordo todos os dias ué sete da manhã bora lá para ser super produtivo mas eu acordo e eu quero eu quero acordar e ter um dia que me faça feliz mesmo que o que me faz feliz é ver uma série o dia todo eu quero ir para a cama e deitar a cabeça na almofada a pensar eu fiz o melhor que eu pude hoje e podia morrer descansada já à noite está ótimo apesar de que nem sempre é possível mas eu tento ao máximo isso e acho que ver alguém morrer foi como aconteceu dá-te uma perspetiva muito grande sobre a vida toda e que isto é tudo e coisas simples e sem grande importância também não interessam mas nem sempre consigo ter esta perspetiva às vezes choro porque uma manhã está à rota tem um bocado que tem a ver com alturas e contextos exatamente eu costumo dizer às pessoas com quem trabalho que uma boa maneira de nós pensarmos no luto é como uma montanha russa o luto não é estanque não é uma estrada uma reta sempre sempre em frente não é é para cima para baixo há dias bons há dias maus há dias que estamos lá em baixo só queremos estar sozinhas a chorar no canto agarrado às fotografias a ouvir aquela música a ler aquelas mensagens enfim e há outros dias em que nós estamos um bocadinho melhor não é começamos a subir e a seguir bem é isso ele tem movimento ele é vivo não é parado não é Catarina? é exatamente e cada dia é diferente e é imprevisível mas eu acho que uma das coisas que eu penso muito e a Abel também passou por isto e sabe é que é tudo temporário ou seja quando nós estamos muito bem é também temporário quando estamos muito mal portanto é tudo temporário são ciclos não é eu ultimamente tenho estado num ciclo X já vou ter um ciclo diferente daqui a uma semana eu sei que é tudo cíclico portanto Abel perdeu uma das melhores amigas da Abel morreu em mês e Abel já viveu este luto há muitos anos e há dias e dias portanto e já foi há muitos anos não é Abel? foi em 2019 na verdade não foi assim tantos mas sim três sim mas também nos mostra que o luto não tem um tempo é aquela ideia de que é um ano tudo aqui é um ano ou estás nova isso passa isso não é real não não é nada assim é daquelas coisas que as pessoas dizem ah deixa eu estar tudo aqui é um ano aquela palmadinha tudo aqui é um ano tu estás mas podes não estar não acontece não 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 e é normal e há a quantidade de pessoas que não vive agora luto só vive passado não sei quanto tempo exatamente ficam anos e anos a não viver e este podcast foi criado quando eu ainda não estava a viver o meu luto isso é que é acho que é importante também dizer que nós tivemos esta ideia e eu falei com o Abel eu tive esta ideia e falei com o Abel eu não estava a processar nada eu estava em modo go e eu desde acho que só comecei a processar há muito pouco tempo há coisa há uns três meses eu não estava a processar de todo e achas que o Poder se esta oportunidade de falar sobre te ajudou nesse ajudou-me a perceber que isto é muito mais complicado do que eu do que eu achava que era e foi bom porque eu acho que se tivesse percebido isso de uma maneira mais dramática e mais negativa e mais escura tinha sido mais difícil mas eu também sou acompanhada por uma psicóloga e isso também ajuda muito não é eu acho que mesmo eu estou sempre a dizer para toda a gente a gente podia ter um psicólogo uma vez na vida mas a verdade é que isso ajudou muito e eu sei que o podcast ajudou-me a perceber muito que o luto é muito complicado e só sabe é como dizia do Big Brother só sabe quem está lá dentro conclusão deste live o luto é o Big Brother só sabe quem está lá dentro e é verdade é verdade são dores que são muito individuais e aquilo que sentimos agora por esta perda se calhar daqui a algum tempo vamos ter outro e vai ser completamente diferente nós somos outras pessoas outras outra organização mental e vai ser tudo diferente é verdade é verdade mas isso também me faz faz ainda ainda acreditar mais eu gosto muito de insistir na questão da comunicação eu acredito que quanto mais nós conversarmos sobre o que sentimos quanto mais nós sabemos os nomes das nossas emoções dos nossos comportamentos dos nossos sentimentos mais fácil é não é? porque tu entendes o que é que estás a fazer e às vezes não sei se vos faz sentido eu trabalho muito nesta base que é às vezes não interessa o porquê que tu estás a sentir aquilo ou porquê que tu estás a fazer isto é para quê? para quê que tu estás a sentir isso? e este para quê ou porquê faz toda a diferença claro não é? claro porque é que eu estou a chorar eu sei perfeitamente porque é que estou a chorar se o meu pai morreu é natural que eu choro mas para quê? o que é que isso me está a trazer? o que é que o que função é que esse choro tem? isto é que é de chegar lá mas são as lutas as lutas do luto não é? de quem de quem trabalha na área e depois também tem que encontrar as melhores formas de fazer as pessoas chegarem à oportunidade e ao equilíbrio claro minhas caras muito obrigada obrigada a nós muito feliz obrigada mesmo por estar convosco continuem a vossa jornada o vosso caminho tu também obrigada e fico muito honrada mesmo por divulgar o vosso projeto aqui na minha pequena academia nós também acho que faz muito sentido são duas mulheres jovens empreendedoras e eu como mulher empreendedora também acho que tenho esse papel na sociedade de partilhar o que bem se faz em Portugal somos muito poucos mas os que fazem já fazem muito bem portanto vocês já estão aqui obrigada obrigada Márcia muito obrigada um beijinho um beijinho obrigada beijinhos beijinhos obrigada a todos obrigada obrigada a todos um beijinho obrigada